Cuidado moço orgulhoso Cuidado rapaz Tu anda sempre pintoso, tem botinha e trajes forte Correndo pelas estradas, com esse teu alto bem forte Atira barro no rosto, tem muitos cristões sem sorte Mas te cuida companheiro, tu sabes que o teu dinheiro não te defende da morte Eu tenho vinte e poucos anos, e esta ideia de criança Não chega perto de mim, porque eu não te dou confiança Tive dizendo na rua, pra os que te dão importância Dizendo com muita bossa, que com moça lá da roça Em baile você não dança Eu vou ter pedido rapaz, é melhor tu ficar quieto Pra ti eu fiz esses versos, o meu recado é direto Tu quer ser muito estudioso, educado e bem correto Do mundo tu quer ser dono, chamando nossos colonos Digo aí a carnafabeto Eu vou ter pedido rapaz, eu vou ter pedido Eu vou ter pedido vivente, tu não me atinge este nome Se não fosse aquela gente, nós tava passando fome E o teu luxo e a vaidade, no fim a terra consome Perante esta lei divina, o dinheiro se termina E o orgulho a terra consome Tu sabe que lá na roça, tem menina encantadora E hoje eu sou um artista, enfrentei uma gravadora Ganhando a vida cantando, por dentro das emissoras E vou gritar com fervor Sou filho de um agricultor Eu fui criador na lavoura